Você no ar! Eu sou representante, viajo muito, mas eu quando embico o meu carro pro lado de Tubarão, é uma coisa assim que não tem explicação, é bom demais. Faz. Obrigada pela participação. Tchau. É que as vezes o pessoal reclama, Tubarão não tem um show. Você no ar!